Olá amigas e amigos, mais uma grande oferta da Mousse Veículos, um campeão de venda no mercado na categoria dos jipes, uma Pajero TR4, 2011, por lindíssima, perolizada, kit multimídia, câmbio automático, tração 4x4, observem que carro novo, muito conservada, muito novinha, é uma raridade gente, como todos os carros da Mousse Veículos, só carro extra, é muito nova. Quem está procurando achou, aquela Pajero TR4, que não rodou a estrada de terra, carro lindo, maravilhoso, com todas as facilidades que o mercado oferece, financiamento, consórcio, carta de crédito, cartão de crédito, tudo o que puder para poder facilitar a sua escolha.